Bem-vindos de volta à minha cozinha amarela. Vamos fazer hoje uma carne louca de pernil. Sabe aquela carne de pernil desfiando que você coloca dentro de um pão, você pode fazer um burrito, você pode botar molho de tomate, comer com macarrão, dá pra fazer empadão, dá pra fazer pastel, dá pra fazer muita coisa. Bora pra receita. Essa receita a galera que segue lá no Instagram já teve essa receita lá, eu fiz, eu fiz aqui em casa, fiz os testes, que eu fui, eu geralmente faço o teste que eu vou anotando as quantidades dos ingredientes, né? Porque uma coisa é você fazer no seu dia a dia de olho, você vai acertando o tempero, mas pra passar a gente precisa testar pra anotar as coisas. Então aqui é o seguinte, pra começar a gente precisa de quê? Aqui eu voltei com a minha ex... Minha ex-panela de pressão, quem acompanha o canal sabe que eu uso sempre minha panela de pressão elétrica, só que aqui é um prato que a gente precisa refogar, a gente precisa fritar essas carnes antes, então a elétrica ela até faz isso, mas ela faz muito lentamente. Aqui a gente precisa de uma coisa, de um fogo mais power, de uma fritura pra dar aquela douradinha nessa carne, tá? Eu tenho 2kg de pernil aqui, cortei em cubos grandes, tá vendo? Tirei a maior parte da gordura, se você gostar pode deixar com a gordura, mas eu tiro. Vamos ligar o fogo, cobrir o fundo aqui de azeite. Azeite já tá bem quente, vamos colocar aqui pra dentro. Eu vou colocar tudo de uma vez, ó o barulho, ó o chiado aí. Você pode fazer aos poucos também, que aí o processo é até mais rápido. Eu vou botar tudo pra gente fazer de uma vez só aqui. Aqui é o seguinte, não precisa ficar mexendo. Deixa a carne do jeito que você colocou, deixa ela uns 5 minutinhos pelo menos, até ela dar aquela selada, aquela douradinha embaixo. A gente vai construir sabor com isso, não só em volta da carne, mas naquele pretinho que vai começar a ficar no fundo da panela. Aquilo é sabor que vai sair depois do nosso molho, tá? Então, esse processo aqui de dourar a carne vai levar uns 15 minutinhos, então eu já volto e vou mostrar pra vocês como que a carne tá. Essa carne não tem tempero nenhum ainda, tá bom? A carne já tá aqui quase que no ponto douradinha. Vamos pegar aqui uma cebola, vou cortar a cebola em tirinhas, tá? Vou picar 4 dentinhos de alho também. Vou jogar essa cebola e o alho aqui dentro, mas vem cá dar uma olhada pra você ver como que tem que ficar, tá espirrando aqui, fritando, ó, pra você ver como é que tem que ficar essa carne douradinha. Quando você botar pra fritar, vai dar um pouco de água. Não esquenta, não. Deixa que essa água vai secar e ela volta a fritar. Agora que eu vou colocar um pouco de sal, ó, uma, duas, três. Três pitadonas, que eu chamo aquela pitada que você pega de três dedos assim, tá? Tenta botar o sal um pouco pra menos, porque você ainda vai entrar shoyu. E lá no final você consegue acertar. Vamos mexer. Vamos deixar só a cebola agora dar uma leve murchada, o alho fritar. E eu já vou separando aqui os ingredientes, os temperos que a gente vai colocar aqui pra dentro, tá? Alguns temperos aqui são pra dar sabor e cor, né? Tipo aqui, tem o colorau. Colorau não agrega sabor, mas ele dá aquela cor apetitosa. Aqui também a gente vai colocar páprica picante. Você pode usar defumada se você quiser também. Isso aqui também dá uma cor muito bonita no prato e um sabor muito gostoso. Vamos lá, a cebola já deu uma murchadinha. Vamos começar aqui colocando. Isso aqui nada mais é do que três tomatinhos desse aqui italiano, que eu bati no liquidificador. Com pele, com semente, com tudo. Tomate inteirinho. Vou colocar aqui dentro. Esse tomate agora, ele vai limpar aquele fundinho preto da panela. Já vai começar a fazer um caldinho mais amarronzado. O tomate, ele não agrega muito sabor. Ele tem um sabor muito suave nessa receita, mas a função principal dele é depois, quando a carne estiver desfiada, ele dá aquela cremosidade que a gente precisa pra botar dentro de um sanduíche. Assim, fica maravilhoso. Lembrando vocês que todos os ingredientes, os detalhes estão todos na descrição, tá? Vou colocar aqui, ó. Uma colher de sobremesa de orégano. A mesma quantidade aqui de colorau. Páprica. O cominho, que eu adoro nesse tipo de receita. O cominho eu vou botar menos, tá? Vou botar meia colher de sobremesa, porque ele tem um gosto muito forte. Não é todo mundo que gosta, eu adoro. Duas folhinhas aqui de louro. E eu vou colocar aqui o nosso shoyu com molho inglês. Aqui eu tenho 500 ml de água. Dá aquela mexidinha pra misturar bem. Já tá um caldo bem bonito. Na verdade, esse caldo ele vai secar. Ele vai virar quase que um creme, um caldo grosso. Ah, vou colocar aqui uma pimentinha, que eu também gosto muito. Eu sempre coloco, vou botar aqui uma pimentinha do reino. Aqui a gente tampa. Depois que pegar a pressão, 35 minutos, tá? Depois que a panela de pressão, qualquer panela de pressão, depois que ela pega a pressão, você pode botar no fogo médio. É desperdício você continuar no fogo alto, porque a temperatura ali dentro já tá muito alta. Vou te relembrar suas aulas de física, né? Quanto maior a pressão, maior a temperatura. Então, só você baixar pro fogo médio, que ela vai manter aquela temperatura bem alta dentro, você ainda economiza gás, tá? Então, depois da pressão, 35 minutos, aí eu já volto. Gente, vocês viram? Vocês estão vendo esse molhinho? Vocês vão ver de perto. A gente ainda vai desfiar essa carne, mas ela já sai daqui tão macia que a gente só vai pegar uma colher de pau e vai só apertar, ela vai dissolver todinha. E esse molho grossinho, o tomate fez a parte dele. A carne sai com alguns pedacinhos caramelizados. Muito maravilhoso. Isso aqui dentro de um pão. Depois que pegou a pressão, botei no fogo baixo, tá? Quase que queimou aqui no fundo. Quando você abrir a sua panela, se ainda tiver muito caldo, não tem problema. Você vai fazer isso que eu vou fazer aqui agora, desmanchar o pernil todinho. Liga o fogo e deixa reduzir até o ponto que você quer. Você vai esmagar aqui, apertar com a colher de pau até ficar desfiadinho. Aí você revira assim por baixo. Olha essa suculência. Dá uma olhada aqui. Eu vou montar. Vou mostrar pra você agora. E já na sequência eu vou montar três tipos de sanduíche pra você ver também. Aqui já saiu no canal, depois você volta. A gente fez essas tortilhas mexicanas aqui. que é pra gente fazer burrito com essa carne, com guacamole. Imagina isso aqui num pão de sal. E numa baguetezinha aqui francesa. Nossa! Vem cá ver. Você tem que ver como é que fica o ponto da carne. Tchau! 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 Tchau!